Vamos lá, e vamos chamar o repórter Douglas Magalhães, que é o que vem pra mim hoje, Fábio Teles com Douglas, não é? Roubo de combustível, né? As pessoas roubavam os combustíveis, não é? E depois repassavam pra pessoa que comprava, não é? O tal do receptador, que é pior do que o ladrão. Quero avisar a vocês que compram roubo, é pior do que o ladrão, hein, meu irmão? A cana é dura. Vem de lá, Douglas Magalhães. Olá, Marieta, boa tarde. Nós estamos de volta ao lado da doutora Maria Zunara, delegada de Malhada dos Bois, a delegada que comandou a operação abastecimento final, prendendo sete pessoas, numa investigação de quatro meses. Muito trabalho durante esse período, não é? Sim, iniciadas as investigações nos últimos quatro meses, mas sempre em parceria com a Divisão de Inteligência, onde dia a dia, não é, traçávamos as estratégias passo a passo para a identificação de cada um dos membros da associação. Eles roubavam diretamente do tanque de combustível e não da bomba? Perfeito. A combinação era entre o caminhoneiro e o vigilante do posto. Então, eles tinham essa combinação do horário em que o caminhoneiro se aproximava da região e que chegaria à região. E aí, também, o vigilante entrava em contato com quem? Com o comprador, não é? O atravessador do furto, que, chegando no horário com o seu veículo, iria para o fundo do posto, retirava do caminhão-tanque o valor que havia combinado, efetuava o pagamento. E, geralmente, no dia seguinte, na mesma noite, já tinha um comprador certo para o objeto do furto. Mas, até o momento, nós identificamos esse proprietário do posto de combustível, identificamos 27 caminhoneiros envolvidos, não é? E temos que ouvir, também, os proprietários dos postos que foram vítimas, foram lesados. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero, com você, Baretta. Tá aí, você viu os elementos acusados? Deviam tomar vergonha na cara safada, parada e presepada, porque uns homens desses, muitos pais de famílias, se envolvendo em roubo de combustível. Aquela história que o caminhão chega, deixa um pouquinho, aí, em meio daquela régua, passou um pouquinho, desse restinho é nosso. Não é assim, ninguém é besta. Ninguém, patrão, não quer perder nada para ninguém. E você também não quer perder nada para ninguém, porque vai roubar combustível. Toma vergonha essa cara safada, para de presepada, vão todos ser envolvidos agora, vão ser processados criminalmente, vão ter que gastar dinheiro com advogado. O dinheiro que eles ganharam na gasolina, vão gastar com advogado, porque advogado não tira ninguém na cadeia com dois contos, não. Nem vai dizer, sou seu salvador, vou lhe tirar. Não tira não, quer dinheiro, e está certo. Estudou, se formou, tem que pagar ele para lhe tirar. Está certo, doutor. Então, deviam tomar vergonha, aqueles que estão pretendendo, ou estão fazendo essa loucura, que pare que a polícia dá de olho em você e a cana é dura. Bom, 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 bom,